Estamos aqui... Como foi fundado o Simpatia é Quase a Boa? O Simpatia foi fundado há 34 carnavais com um grupo de amigos da militância política que faziam a campanha da direta já e depois, enfim, a gente tinha os instrumentos por conta da Flá Diretas, com o qual o meu orgulho se afundou e a partir daí a gente resolveu botar o bloco na rua, porque naquela época a sociedade estava apta para ir para a rua depois de mais de 20 anos de ditadura militar, daí surgiu o Simpatia e Quase a Mua. E hoje nós estamos aqui no 24 Carnaval, tendo que enfrentar aí a má vontade desse prefeitinho que a gente tem atualmente, que depois de 34 anos a gente saiu do mesmo lugar, o Rio de Janeiro todo sabe qual é o nosso esquema de ter que vir para a praça, então o prefeito resolveu dizer que nós não saímos na praça, mas nós vamos sair de qualquer maneira, eu espero que todo mundo venha para cá, venha cantar esse samba maravilhoso, uma homenagem que a gente fez a esse prefeito. Me diga uma coisa, Gugota, a importância dela, que o pai, Daniel Andal, criou a Banda de Ipanema, que era um movimento de rua também, protestando contra a ditadura, terminou a decadência da Banda de Ipanema e surge com a dona Gugota. É, nós somos, até tem muita gente que brinca, eu particularmente, entre os fundadores, sou meio filho da Banda, porque meu pai foi um dos fundadores da Banda, eu aprendi a gostar de Carnaval de rua desfilando na Banda, junto com o Bruno Pinheiro, que aliás, não à toa foi convidado para ser o padrinho da Banda de Ipanema. O padrinho da Banda, o padrinho de simpatia, junto com a dona Zica. O Albino era um cara espetacular, eu tenho uma saudade imensa do Albino, era um cara que amava essa cidade, etc. E devo muito, simpatia deve muito do que a gente sabe fazer hoje, Carnaval de rua, ao Albino. Mas, a gente era uma outra geração e resolveu, e o Albino foi ótimo, deu todo apoio, sempre deu apoio à Banda, ao simpatia, e a gente resolveu fazer um bloco, para sair. Sem competição, o quanto é diferente, uma coisa é Banda, outra coisa é bloco. E estamos aqui até hoje, nos orgulhamos de, devagarinho e um pouquinho, termos ajudado a retomada do Carnaval de rua do Rio de Janeiro. E a minha mãe apoiou desde o início, os instrumentos de simpatia foram guardados na garagem da casa dela. Várias reuniões nossas, a gente fazia lá, ela dava todo apoio, e além disso, é fulhão, como parece a todos os filhos, e vai estar aqui hoje de novo. Pode ser a mãe dos simpatia, a mãe dos blocos. A mãe dos blocos.